Tenho ciúmes Tenho ciúmes Tenho ciúmes Nas ondas que se levantam E da vida Tenho ciúmes Nas ondas que se levantam E das estrelas que cantam Que cantam para te cantar Ó meu rúlio, te enreio Ó dono dos teus aneus Não deixes que há muita lua Coloca-te aos teus cabelos E dão olhos para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar Dão olhos para as estrelas Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar